Mais um projeto de muito sucesso, uma clínica, né, Rejane, no qual você utilizou mais uma vez os produtos da Marmoraria Sonda, né? É, Ju, então esse é um projeto especial, é uma reforma, é uma mudança de uso, era uma residência, que agora é uma clínica, então a gente teve cuidado com tudo, desde o início do projeto até a aplicação de todos os materiais, em especial das pedras, porque nesse caso teve um papel importante no projeto. É onde deu destaque, né, quando você chega você já tem o impacto daquela pedra branca, né, e aqui mesmo no consultório, é onde você utilizou também essa pedra branca, né? Isso, a gente hoje tem muitos artifícios, assim, muitas condições de poder trabalhar, porque nós temos as pedras naturais e as pedras que são as artificiais. As pedras artificiais são várias, nós temos o Siliston, nós temos o Eco Quartzo, nós temos o Prime, são marcas diferentes, são compostos diferentes, mas eles têm grandes vantagens, que seriam, por exemplo, a homogeneidade. Você não consegue isso, uma pedra tão limpa, sem rajados, sem pintinhas, numa pedra que seja natural, então eu optei no consultório, na pia, para ficar mais leve, em usar esse Siliston, na recepção, usar esse Siliston, que é uma pedra, nesse caso, escolhi a branca, para dar uma leveza para o ambiente. É, já que é uma clínica, né, já que é um consultório médico, né, Rejane? Isso, por ser uma clínica, então, optou-se pelo Siliston branco, para ficar leve, para ficar clean, para não ter tantos elementos de distração para o paciente, para deixar o ambiente sofisticado e aconchegante ao mesmo tempo. Porém, em alguns lugares, como são as bancadas dos banheiros, as bancadas de trabalho, a gente também usou as pedras naturais. A Marmoraria Sonda tem pedras naturais lindíssimas, elas são selecionadas já na compra das pedras, pela Sinara, pelo Seu Ademar, então a gente consegue umas pedras, assim, homogêneas, umas pedras com tom bacana, que a gente pode ir lá na Marmoraria e escolher com eles qual é o pedaço da pedra que a gente vai usar. Então, aqui a gente usou o Itaúnas, que é uma pedra que tem pintinhas, mas que ficou fantástico. É, como é mais utilizado por várias pessoas, né, e como não tem aquela seriedade, então você pode ousar um pouquinho, colocar, né, um pouquinho mais de cor nessa pedra do banheiro, né? Isso, e até porque as características das pedras que são as artificiais e das naturais são muito diferentes. As pedras artificiais nós não podemos usar em ambientes de calor, como lareiras, churrasqueiras, onde tem a incidência solar. Então, também não gosto de colocar naquelas bancadas onde a gente não consegue controlar o uso, onde muitas pessoas usam, porque aí tem um sabonete, tem um produto, tem alguma coisa. Então, são produtos maravilhosos, de qualidade, mas tem uma fragilidade que a gente tem que levar em consideração. Rejane, você nas suas obras, você costuma usar bastante as pias esculpidas, né? E é um material, assim, que exige um pouco mais de corte, um pouco mais de atenção. Isso tudo a Marmoraria Sonda proporciona para vocês, né? Isso, a Marmoraria Sonda, ela tem proporcionado tanto a qualidade nos serviços, porque a pia esculpida, ela está intrinsecamente ligada ao serviço. Só quem vai fazer, como ela será feita, não apenas a escolha da pedra. E a Marmoraria Sonda, então, faz essa leitura do nosso projeto, a gente pode fazer de diversas maneiras. As pias esculpidas têm essa vantagem. Então, elas podem ser estreitas, podem ser profundas, podem ser cumpridas, podem ser inclinadas. E a gente faz o projeto que quer, tem essa liberdade. A Marmoraria Sonda sempre viabiliza o projeto, então isso é muito bacana e com uma qualidade que você... O cliente não sabe nem de onde, parece que é tudo uma pedra só. Não vê a emenda, nada disso. Então, pessoal, lembrando que para quem falar que viu Marmoraria Sonda no programa Sua Casa e Você, você levando o seu projeto para orçar na Marmoraria Sonda, a Sinara vai dar um belíssimo desconto para você. Então, Regiane, vamos aproveitar o ensejo e vamos dar parabéns, então, aos 29 anos de Marmoraria Sonda, né? Isso, Ju. Então, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de mostrar o meu trabalho, de mostrar as minhas parcerias, né? Como é que isso tem acontecido, essa importância para mim. E, então, parabenizo a Marmoraria Sonda, ao seu Ademar, a Sinara, por esse trabalho todo que eles têm feito comigo desde que eu cheguei em Cascavel. Essa é a diferença dos meus trabalhos, os parceiros. Marmoraria Sonda. Excelência em satisfação. Desde 1987, trabalhando com corte e polimento em mármores e granitos.